Agora eu estou sendo recebido aqui no estande da Volkswagen, do sexto Family Workshop. Do meu lado, o vice-presidente da Volkswagen, Flávio Padovan. É sempre um prazer estar aqui nesse lindo evento que o João promove. Prazer é meu, Rodrigo, estar com você novamente. Tivemos juntos um ano passado e outras oportunidades também durante o ano. E pra nós a Volkswagen é um prazer redobrado estar aqui pela segunda vez no Family Workshop. E o Family que já é um case pra Volkswagen, né? O Family, o ano passado foi um sucesso tão grande, né? Nós vendemos aqui no final de semana 42 carros. Foi um case. Ainda nós estamos estudando isso aí, né? Precisa ver como é que isso aconteceu. É, e esse ano também está bem bacana. O pessoal está gostando muito dos lançamentos da Volkswagen, dos produtos que estão aqui, das brincadeiras. Sabe uma coisa legal que eu quero contar pra eles? A Volkswagen sempre que vem pro Family, o ano passado foi assim, hein? A Volkswagen o ano passado trouxe o mini-gol, que foi divertidíssimo. Fizemos a pista de mini-gol, né? Pista de mini-gol, a gente tem até... A molecada ficou louca, né? Exatamente, foi maravilhoso. Esse ano a Volkswagen trouxe o chute a gol, que vocês estão vendo aí. E trouxe também o futebol de botão, que já virou um case. A gente tem imagem aí que eu estou mostrando. O Tarcísio Godói, presidente da Brasil Preve, jogando com o filho e também com o vice-presidente, que é o Jacobson, da GP. Da GP, exatamente. Então, quer dizer, essa integração do Family é maravilhosa. Fantástico. Porque nós, executivos, nós temos muito pouco tempo pra família. Então, o João acertou, porque ele fez um evento onde você tem aqui tudo. Você mostra a sua marca, você mostra o seu produto, você vende, você integra, você faz relacionamento e você está com a sua família. Eu estou aqui trabalhando, mas estou com a minha família aqui. Maravilhoso. É maravilhoso. A gente vê aqui o Tarcísio aqui com o filho dele disputando. Naquela alegria, naquela coisa gostosa, no chute a gol. É maravilhoso. Os testes de drive que nós estamos fazendo, com a família vai junto, né? Ronifão está aqui com a família dele, com a Cristina e com os filhos. Foram os quatro juntos passear, fazer um testes de drive. Então, essa coisa é maravilhosa. Então, pra nós é um prazer enorme. Eu vou aproveitar que você tocou. Olha quem já chegou aqui. Tarcísio Godói. Mostra a imagem do Tarcísio. Olha o Tarcísio aí. Ele não sai daqui. Ele não sai daqui. Ele já virou um patrimônio. Ele virou o Tarcísio. O Tarcísio já virou um patrimônio do stand da Volkswagen, Tarcísio. É verdade. Tudo bem, Rodrigo? Você sempre captando as melhores imagens na hora certa, hein? Grande, Tarcísio. Ó, a gente vai daqui a pouco. Vamos filmar de novo o Tarcísio aqui, jogando. Agora é o Cezinho que está jogando. Foi o Luga, agora o Cezinho. Vem cá. Vem cá, Cezinha. Vem cá. Está jogando bem, botão? Não. Não, cara. Você já ganhou de seu pai? Já ganhou de seu pai? Não. Você tem vindo jogar muito? Está treinando. Está treinando. Estou treinando. Grande, Cezinha. Valeu, Tarcísio. O Padovan, você falou de test drive. Essa brincadeira é maravilhosa. Mas você falou de test drive. Vamos aproveitar? Eu fui fazer o test drive na Tiguan. A Tiguan vem com uma tecnologia incrível. Eu quero mostrar para eles esse test drive. Conta um pouquinho, enquanto eles vão assistir, conta um pouquinho da Tiguan para a gente. A Tiguan é um... nós lançamos no ano passado. É um sucesso. É uma mini Touareg 4x4 contínua, 4 motion, com uma tecnologia incrível. E nós estamos agora inovando mais uma vez com a Tiguan, trazendo aqui para o Family, em primeira mão, o sistema Park Assist, que é o sistema de estacionamento, de balizamento automático. Ou seja, você vem com o seu carro, você aperta um botão, ele identifica o espaço da vaga, ele manobra para você sozinho, você não faz nada. Não precisa pôr a mão. Não precisa pôr a mão. Se você só controla a velocidade, ele estaciona sozinho. Para homens e mulheres, não é só para as mulheres. Claro, não vamos ser preconceituosos, né? Porque tem muito homem grosso também, tá certo? Braço duro. Então, mas fora isso, não é só isso, é o conforto que te dá. Numa cidade como São Paulo, que você vai para lá, vai para cá, tem que se estacionar e o custo-benefício disso é ótimo. Além disso, ele vem já com uma câmera instalada com a vista da traseira do carro, quer dizer, você não precisa virar o pescoço, você está vendo o que está acontecendo atrás. Alarme, sensor de alarme sonoro. Enfim, bárbaro, né? O pessoal amou, você viu aqui hoje de manhã, nós fizemos aqui a demonstração de como ele funciona. Todo mundo adorou e nós estamos vendendo muito disso aí, né? Maravilhoso. Ainda, porque nós nem lançamos ainda, já tem muito na fila aí. Dá-lhe Volkswagen. Agora, tem uma novidade da Volkswagen? A gente já mostrou, na verdade, aqui, que é a Amarok. A gente está mostrando agora imagens da Amarok. Está um belo carro. Aliás, estamos na frente dela aqui. Estamos na frente, estamos aqui gravando com a Amarok de fundo. E agora, a Amarok foi um estudo preciso da Volkswagen. Há quanto tempo vocês estudaram a Amarok? Muito tempo, Rodrigo. É um segmento para a Volkswagen totalmente novo. A Volkswagen nunca teve uma picape grande. É a primeira vez. Então, nós investimos muito tempo, muito dinheiro. Fabricação na Argentina. Fabricação na Argentina. Mas o desenvolvimento foi todo feito na Alemanha, pela engenharia alemã. E o carro é fantástico. Nós vamos lançar agora em março. É uma picape, cabine dupla, 4x4 contínua. Motor diesel Volkswagen de 163 cavalos. Biturbo. Uma tecnologia impressionante. O carro é um carro que é superior a tudo que você já viu nesse segmento. É um automóvel na mão e é uma picape de carga também. Já tem preço? Não, ainda não. Logo mais vamos falar de preço. Quanto que você vai fazer de preço? Só para a gente, vai. Não, vamos falar de preço mais tarde. Não pode falar de preço ainda. Não, ainda não. Como é que vai ser o mercado automobilístico no ano de 2010? Na verdade, vocês são um grande termômetro da nossa economia, Padovan. Olha, o mercado em 2009 foi muito bom. Foi um mercado surpreendente até para quem se lembra do que aconteceu no final de 2008, no turbilhão da crise. Ninguém imaginava que pudesse ter a recuperação que teve. E nós falamos naquele momento também, me lembro, nós falamos em janeiro aqui sobre isso. O ano de 2009 foi excepcional, com todos os problemas, foi muito bom, o balanço é excepcional. E 2010 vai ser melhor, eu acho que vai ser melhor, porque é um ano que tem muito otimismo, o Brasil está muito bem, está muito bem fundamentado. É um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleições, é um ano onde todo mundo vai estar com o espírito positivo. A economia está andando, então, mais renda para o brasileiro, melhor financiamento. Quer dizer, pessoas podem comprar mais, então vai ser um ano maravilhoso, eu acho também. Não vai ser nada diferente. Flávio Padovan, vice-presidente da Volkswagen. Flávio, quero te agradecer, dizer que é sempre um grande prazer estar aqui. Parabéns a você, pelo seu programa, pelo seu sucesso, a gente acompanha você. Obrigado. E você é uma pessoa muito competente no que você faz e merece todo sucesso. Flávio Padovan, a Volkswagen. Valeu.